Oi, amores! Comenta, deixa like e ativa o sininho pra mais vídeos. A gente compramos no mercado ontem batata Ruffles. Uma delícia. Quem gosta? Deixa like, comenta aí quem gosta e fala aí quem gosta. Segue Tata Drugo no Instagram e Lola Drugo no Instagram. Não era Lola Drugo, mas era no Instagram. Falei errado, né? Vamos agora comer. Abrir a batatinha, né? Abrir, porque ainda a gente não comeu essa batata. É nova, né? É original. A gente nunca comeu. É boa. E tem mais, tem de cheddar, tem de show. Cebola? O que é isso? Não sei. Olha aqui. Deixa eu ver. Tá falando aqui, ó. Cebola e cream. Ah, cebola e cream. E cheddar, é cheddar. É cheddar, né? E tem cheddar, mas esse é normalzinho, entendeu? Então. Comenta aí quem gosta de batata Ruffles. Abrimos. Vamos provar, né? Deixa eu provar. Ela é igualzinha a batata aqui, gente. Olha como é que é, gente. Ela é perfeita. Parece a imitação da Prickles, sabe? Prickles. Igualzinha, né? Ela é saborosa, eu acho. A Ruffles. Vamos ver. Hum, é bom. Bom, né? Não é, irmã? Ela é meio salgada. Não é isso, né? Ela é mais salgada. Deixa eu falar. Ela é mais salgada do que a outra de... Sabe que, entendeu? Essa é mais salgada. Mas é boa. É menos óleo, parece, né? Não sei. Eu acho. É menos óleo, né? É mais feita, né? E ela vem herodinha. Ah, te ver no saquinho, vem tudo quebrada. Essa foi boa. Vamos, vamos lá. Vamos. Eu gostei, né? É boa. Eu amo batatinha. Não é bom? Deixa eu falar a minha nota. Eu dou nota nove. Por quê? Porque ela tem muito sal, né? Eu achei na boca que fica muito sal. Boa. Mas... É boa, né? Fora isso, é muito bom. Que nota que você... Sabor perfeito, né? Que nota que você dá. Nota dez. Nota dez. Por quê? É boa. Porque a costura... Então... Não dá bem, não. Quase engasgou. Fica falando também, né? O que você falou pra mim? Que... Nota, eu dou dez. E essa batata, ela é... Ela é... Por quê? Porque ela é... Especial. Especial. Ela é muito boa. Ela é crocante. Ela é crocante. Além de ser crocante, não é igual aquelas ruffles duras, sabe? Aquelas que tem uns risco. É ruim, né? É mais difícil de comer, né? Essa aqui... Simplesmente, ela é muito melhor o sabor. Ele não é duro. Porque tem batata que é muito dura, né? Uma aqui é risco. Sabe aqui, desses pauzinhos risquinhos? Da ruffles antiga, né? Isso é melhor, né? É leve. É leve, não é tão salgada. Compensa você comprar. Quem gosta de ruffles assim é muito melhor. Muito melhor. Você gosta de... Compre. Programa delícia. Deixa eu mostrar pra pessoal. Mas tem que controlar. Sim. Pensar, hein? Olha o quanto tem aqui que eu falei. Mas esses devem ser tão... É enjoativo. Esse deve ser ruim, né? Chega de regra. Que é enjoativo. Vocês falam, amor. Esses. Chega, vai. Olha que perfeita. Bem crocante, bem bom. Muito, né? O que que eu faço? O que? Eu. Coloca aqui, ó, na tela. O que que você faz? Isso. É um fio. Barulho. É bem bom, gente. Ele deu pra mim. Ele deu. Quem? A do Carlinhos. Você não tá com raiva, né? Olha. Olha, ó. É... Agora guarda um pouco. Quieta. Esse negócio aqui, ele vem na outra batalha. É de saquinho. Aí, agora, nessa, não vem, ó. Ela é totalmente diferente. Entendeu? Lembra aquele vídeo que você faz com o batom, você suja tudo? Nossa. Você lembra desse vídeo? É. O pessoal, viu? Se você não viu, gente, deixa eu explicar. É, eu sujei de batom vermelho no chão da minha mãe. Quando eu era pequena. Fiz, né? Ela gritou. Tem até vídeo, né? Tem vídeo, tá? Vai lá, procura. Tá? Que aí você vê. Não sei qual canal que tá, mas... Vai tá nos dois canais. Tá isso, qual que é? Tá isso, qual que é? Tá isso, jogou e qual que é esse? Esse é Tata do Google. Tá, tá, drogo. Tá, drogo. Tá, drogo ou tá, drogo? Você vê lá, tá? Descreva, deixa a like, né? Comenta aí. Tem outro, outro canal. Tá, drogo, tá, drogo, bicho. Tá, drogo, bicho também. Eu só vou pegar isso. E vou guardar. Não, vai, vem. Aí? Acho que é muito. Obrigado. Tô com quatro aqui. Não sei. Deixa o chá, né? E aí, gente, então é isso, né? Enfriama. Então é isso, gente. Enfriama. Cala a boca. Então, é isso, né? Muito bom, muito aprovado. Quem criou isso aqui... Muito bom. Tá de parabéns, tá? Perfeito. Parabéns. Porque eu gostei muito, entendeu? E comem aí pra vocês verem se vocês gostaram, tá? Alguma coisa assim. Então tá bom. Um beijão, né? Beijo, amor. Porque a gente vai estar comendo aqui, né? Então é isso. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Galera, se inscreve no canal, porque essa foi muito da hora. Beijo, amores. Faz tanto tempo que a gente não come. Grava. Porque come o mundo. O mercado é tudo de bom. Colabuco. Eu como, é, todo dia, é isso. Mentira, às vezes, né? Mas... Como é a próxima? É... Até perdi o foco. Ah, é... Quando... Fazia um tempo, quando eu gravei isso, que era de batata, faz tão tempo, acho que era... Eu era pequenininho, né? Né? Cinco anos. Por aí, né? Passa muito rápido. É, agora eu tenho nove anos. Nunca vai pedir tomar um café? Tá. É... Um beijo. Beijo, amores. E tchau. Até o próximo vídeo. Ah, e se vocês... Deixa like e comenta aí. Beijo, meninas e meninos. Beijo, amores. Então é isso. A gente pode... Tchau, irmã. Fala. A gente pode gravar mais vídeos. Irmã. Claro. É, se vocês quiserem, né? Então é isso. Deixa o like pra gente fazer mais vídeos, tá bom? Tá bom? Então é isso. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.